Fala aí, raças do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Sport Club. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre o Fábio, né? Porque depois do Ariel Cabral, o Cruzeiro agora irá em busca de renovação de contrato com o goleiro Fábio, ídolo Celeste. O contato do goleiro cruzeirense se encerra no fim deste ano, mas o presidente já deixou bem claro que conta com um jogador de 39 anos no centenário, beleza? Então, tipo, agora a gente não sabe se ele vai ficar, por exemplo, dois anos, três anos ou só um ano mesmo, né? Nesse, se eu não me engano, é nesse mês o Fábio faz 40 anos, né? E continua catando uma barbaridade. O Fábio é o melhor goleiro do Brasil, né, galera? E é ídolo ainda, né? A gente tem esse prazer de ter um cara igual o Fábio no gol na meta lá do Cruzeiro, né? Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal e gosta dos vídeos, se inscrever aí embaixo e ativar o sininho, que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. E vê primeiro, né, quando você ativa o sininho, porque você recebe as notificações de quando sair vídeo novo. E aqui tem três, quatro, cinco vídeos por dia e você não perde nada do cabuloso, beleza? Tudo do Cruzeiro você vê aqui, certinho? Também deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E bora falar do Fábio, galera, porque o Cruzeiro anunciou no último fim de semana que exercerá a cláusula do contrato que tem com o Ariel Cabral e ampliará o vínculo com o Argentina até o fim de 2021. Quem também tem contrato sem encerrando é o goleiro Fábio, ídolo cruzeirense, jogador com mais partidas na história do clube. Ele tem o vínculo sem encerrando no fim do ano e já pode assinar no pré-contrato com outra equipe. Mas o goleiro tem o desejo de permanecer e o Cruzeiro também já demonstrou que quer contar com o Fábio no ano do centenário. O presidente do Cruzeiro, em entrevista à Globo no início de julho, demonstrou este desejo. Abre aspas. Todo mundo sabe a representatividade que ele tem para o Cruzeiro e o Fábio não jogar o centenário seria até incongruente com a história que ele tem e com tudo que ele representa. Está tudo bem, falei com ele pessoalmente, está em forma magro, voltou com uma forma muito boa. A Atleta normalmente volta de paralisação pior, mas o Fábio voltou muito bem e melhor. E a dedicação dele é absurda. É um líder para a gente. Então, com certeza, nossas conversas vão caminhar bem no sentido de ficar, disse na ocasião o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Por isso, galera, a tendência é que o clube anuncie também a renovação contratual com o goleiro em breve. O Fábio é titular absoluto do gol do Cruzeiro e mesmo com 39 anos, completa 40 em setembro, não tem nos planos uma aposentadoria por agora. O Fábio é um dos jogadores com mais identificação com o Cruzeiro, sendo atleta com mais partidas, 884. Ele voltou ao clube em 2005, após uma primeira passagem em 2000, que ele fez apenas uma partida, e nunca mais saiu. Tornou-se um dos melhores ídolos, um dos maiores ídolos da história do Celeste, presente e protagonista no bicampeonato brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro de 2003-2014, e no B da Copa do Brasil de 2017-2018. E nos sete Campeonatos Mineiros de 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019. Também, galera, ele esteve presente no pior momento do Cruzeiro, que foi o rebaixamento da Série B do ano passado. Mas ele não teve culpa, não influenciou em nada, né, a sua campanha lá como goleiro do Cruzeiro naquela temporada, né, na temporada passada. Ele foi um dos caras que não teve culpa, né, a gente salva poucos ali daquela campanha de rebaixamento, né. Mas assim, o Fábio, o cara é ídolo, o cara tem que renovar esse contrato mesmo com o Cruzeiro, né, pelo tudo que ele representa, igual o nosso pré-presidente Sérgio Santos Rodrigues disse, né, ele é o maior ídolo da história e seria até incongruente o cara não jogar o centenário, né. E do jeito que o cara tá catando, vocês viram aquela defesa do jogo contra o Botafogo de São Paulo, né, que o cara mandou lá do meio da rua, no ângulo, a bola é no ângulo, o Fábio foi lá e pegou. O Fábio joga muita bola, né, tipo, poderia até ter gente falando sobre sentir saudade do Rafael ali pra ser reserva, né. O Rafael também joga muita bola, tá lá no gol do Atlético, tá catando muita bola, né, tá jogando muito, né. Mas, assim, o cara tem que entender que tem o Fábio ali, não dá pra ser titular com o Fábio ali, né. O Fábio é ídolo Celeste, o Fábio recebeu a proposta do Arsenal, tinha tudo certo, o Arsenal ia pagar muito mais que ele recebia aqui no Cruzeiro e ele decidiu ficar no Cruzeiro, virar ídolo, né. E essa história maravilhosa que ele construiu com o clube. O Fábio já tem bicampeonato, coisa que os outros lá do outro lado não tem, né. Então, tipo, já pode-se dizer que o Fábio é maior que o Atlético, né, galera. Então, assim, nação, com essa renovação de contrato aí, depois de ter encaminhado com o Ariel Cabral, o Fábio agora deve-se renovar o contrato com o Cruzeiro, coisa que já tinha sido dito há algum tempo atrás, quando o Sérgio assumiu a presidência e que deve ser efetivada daqui a alguns dias, né. O Cruzeiro deve aí conversar de uma maneira legal de renovar esse contrato, né. Lembrando que nesse ano eles recebem no teto R$ 150 mil, mas a diferença do contrato deles, que era do ano passado pra esse ano, vai ser paga em 2021 pra frente, beleza. Vai ser parcelado. Vários jogadores já aceitados, como Robinho que saiu, Comedilson que saiu, né. Praticamente todos os jogadores que acertaram ali com o Cruzeiro, aceitaram essa maneira aí de receber, né. Chegando, assim, jogadores que chegaram já recebem R$ 150 mil. Não tem essa de pagar mais no ano que vem, não, né. A menos que a gente suba e tenha uma renovação contratual lá com eles, aí sim. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito no canal e gosta dos vídeos, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Maior de Minas Cruzeiro e Sport Club. E vê os vídeos primeiro, né, já que você recebe as notificações quando saírem os vídeos, beleza. Aqui tem 3, 4, 5 vídeos por dia e você não perde nada. Deixa aí nos comentários aí a sua opinião sobre a renovação de contato com o Fábio. Se você é a favor ou não, né, se você acha que o Cruzeiro deveria buscar um outro goleiro ou se você acha que a gente está muito bem servido. Eu fico com essa última opção. A gente está muito bem servido. O Fábio é o melhor goleiro do Brasil, beleza. Então, obrigado a todos. Até a próxima. Fui! E aí Fui! 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 Obrigado.